olha pra ver olha lá, tá perajando pra tomar água eu tô tentando abrir pra eles aqui e eles não conseguem não tem água tô tentando abrir pra eles aqui olha que pecado isso aqui tá vendo? tá vendo? olha lá, tomando perajando pra abrir e não tem água não tem água, coitadinho, não tem uma vergonha isso, essa fonte de amor sempre foi uma fonte muito boa, muito bonita que todo mundo pegava água, não pode pegar olha pra ver, olha lá coitadinho tomando água, pelejando pra tomar água não tem que vergonha isso aqui pode largar a mão o que é isso? olha lá